No vídeo de hoje eu vou dar uma dica de hotel aqui no centro de Curitiba, então se ainda não é inscrito no canal se inscreva e bora para amanhã. Este aqui é o hotel San Juan, ele fica bem localizado aqui a 60 metros do shopping Miller e vamos ver aqui agora o quarto do hotel, vamos analisar. Estes são os elevadores e aqui é o quarto, vamos abrir aqui agora para a gente conhecer juntos o quarto. Este aqui é o nosso quarto, logo que a gente entra tem esse armário aqui, é um armário relativamente novo, ele tem essa porta aqui de correr, na parte de cima tem um cobertor ali bem embalado, creio que também higienizado e mais aqui na parte de baixo também tem mais roupas de cama. Também já consegui ver aqui que tem um cofre, temos cabides aqui na parte de cima, aqui nós temos um frigobar, tem algumas coisas aqui dentro, alguns chocolates, água com gás, água sem gás, algumas bebidas alcoólicas e refrigerante. Vamos aqui agora conhecer o banheiro, o banheiro também tem uma porta de correio aqui bem legal, gostei bastante, o quarto ele é relativamente pequeno, mas é muito bonito, gostei bastante aqui da... Mais uma graça, gostei bastante. Esse é o banheiro, ele é um banheiro um pouquinho pequeno, mas assim, tamanho médio mais ou menos, né? Gostei bastante, tudo bem limpinho, a parte aqui do vaso sanitário. Vou mostrar aqui um pouquinho mais para vocês de perto, a gente tem um secador aqui de 1200 watts da marca Britânia, alguns amênditos aqui, tem toca de banho, loção hidratante, condicionador, shampoo e sabonetes. Aqui temos as toalhas de banho, toalha de rosto, aqui uma pessoa cansada, aqui o box. O box tem esse chuveirinho aqui, depois mais tarde vou contar para vocês se ele é potente. Vamos conhecer aqui o restante aqui do quarto. Aqui nós temos uma televisão, deve ser, deve ter mais ou menos menos de 50 polegadas, deve ter... Ou 50, eu não sou muito boa nessas questões de polegadas de televisão, não. Mas é relativamente tamanho médio. Essa aqui é a cama, vou mostrar aqui para vocês melhor aqui, ó. O quarto, gente, é uma gracinha, gostei bastante aqui, real aqui, da decoração do quarto, todo em bege, confortável, a luz dele, sabe? É um ambiente bem aconchegante, eu gostei bastante. Aqui tem uma mesinha de trabalho, tem o regulamento interno do hotel, algumas informações sobre o hotel, aqui algumas coisinhas para vocês adquirirem, caso vocês queiram. Aqui um ar-condicionado bem legal. E agora vamos ver aqui atrás dessa cortina que tem uma janela. Não temos varanda, mas temos uma janela aqui de frente. Acho que é uma hamburgueria carina. E um prédio aqui, a caixa econômica e uma vista legal aqui do centro de Curitiba. Bem legal. Posso dizer para vocês que gostei bastante do quarto. Então vamos agora visitar as outras partes do hotel. E agora vamos para a parte que eu mais gosto aí nos hotéis, que é a parte do café da manhã. Essas foram as minhas opções do meu café da manhã aí nesse dia, que eu estava filmando. São várias opções que eu já vou mostrar para vocês ali tudinho, todos os detalhes ali da mesa, ali de refeições. E eu gostei bastante, exceto do café à bebida, a bebida café em si que eu falo. Não era um dos saborosos assim não, sabe? Porque eu gosto muito de tomar café. E o café daí eu não gostei muito não, mas eu digo café bebida. O café da manhã em si, né, que é o alimento, todos os alimentos, estavam muito bons, muito fresquinhos. E eu gostei bastante, tudo limpinho, higienizado, para você tocar ali nas coisas, tinha que usar luva, álcool gel. Então estava tudo muito bem preparado, fresco. As frutas estavam fresquinhas. Tinha iogurtes, leites em geral, sucos. Tinha diversos pães também, queijos. E eu acho que o que eu mais gostei do café da manhã do San Juan é que eles tiveram ali na parte de doces ali o cuidado de todo dia ter um doce diferente. Um dia era donuts, outro dia eram tortas, tortas de morango, tortas de chocolate, de coco, tudo muito fresco. Então eu digo para vocês aí que se o café, a bebida do café não me agradou. Por outro lado ali, a parte de doces estava maravilhosa. Então se você é formiga, assim como eu, você vai gostar aí do café da manhã do Hotel San Juan. E fora também, não é só a parte doce também que estava muito boa. As partes também de quentes estavam boas. O omelete, as salsichas, os pãezinhos, os pães de queijo, estavam todos muito bem feitos e muito fresquinhos também. Então gostei bastante aí. Em resumo, essa foi a minha visita, a minha estadia aí ao Hotel San Juan. Fui muito bem atendida, ótimos funcionários na recepção, todos muito atentos, muito prestativos. A camareira também deixava o quarto limpinho, arrumadinho todos os dias, sempre com um recadinho bonito. E eu até tentei filmar para vocês a parte lá onde tinha a piscina e a sauna, só que estava em manutenção, estava em obra, tá? Então eu quero dizer para vocês que eu gostei bastante aí da minha estadia. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessa dica aí de hotel aí em Curitiba. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixe o seu like e até a próxima dica. Beijos!